Você já deve ter ouvido muito nos últimos dias sobre o aumento da taxa Selic. É a taxa básica de juros e, explicando de uma outra forma, é o preço do dinheiro. Quando ela sobe, fica mais caro pegar empréstimo ou fazer financiamentos. Quando ela cai, aí fica mais barato. A nossa equipe conversou com um professor de economia para trazer mais detalhes para você. Com certeza você já deve ter passado por um aperto durante o mês ou conhece alguém que teve o imprevisto. E a saída foi pedir um empréstimo ao banco. Esse foi o caso da Marisa. Ela precisou se endividar em 2020, mas por uma série de problemas de saúde, não está conseguindo pagar as prestações ao banco. O motivo? Os juros que estão altíssimos. Se você não pagar o boleto em dia, você paga juros. Se você deixar vencer, daqui mais um dia o banco suja o seu nome. E assim vai andando. Aí, infelizmente, eu fui obrigada a ter que renegociar a minha taxa do meu imprevisto agora em janeiro. Fiquei sem dever nada por enquanto com o banco, mas quando for dia 15, agora já entra outra parcela. Infelizmente, até na data do dia de hoje, ainda não tenho dinheiro ainda. Esse cenário pode se tornar ainda mais frequente agora que a taxa de juros básicos da economia, a chamada Selic, subiu de 9,25 para 10,75 ao ano. A medida tomada pelo Banco Central neste mês não alcançava os dois dígitos desde 2017. Segundo este economista, a justificativa da nova base para a taxa Selic é controlar a meta de inflação deste ano, que foi elevada por conta do preço dos combustíveis e dos alimentos. Todas as vezes que o Banco Central está controlando a meta de inflação, ele vê que vai ultrapassar ou está ultrapassando ou existe uma tendência a manter um ritmo de inflação acima da meta de inflação definida pelo governo, compete ao Banco Central tentar refrear essa taxa de inflação. E o único instrumento que o Banco Central tem é o manejo da taxa básica de juros, a taxa Selic. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa Selic estava em 14,25% ao ano. Depois disso, o Comitê de Política Monetária voltou a reduzir os juros, até que em março de 2018 a taxa chegou a 6,5%. A taxa Selic voltou a cair em agosto de 2019, até alcançar 2% ao ano em agosto de 2020, por conta da contração econômica causada pela pandemia de Covid-19. Aí você afeta os investimentos, afeta o endividamento das pessoas e sinaliza ao setor produtivo de que vai passar por um bom tempo com a elevação do custo financeiro. E isso daí é ruim, porque aumenta o desemprego e você não consegue recuperar a atividade econômica. A dica agora é a seguinte, segurar os gastos, já que o valor do salário da população não aumentou no mesmo ritmo que os juros. O planejamento financeiro sempre é o mais adequado. O que é um planejamento financeiro? É separar quais são as despesas indispensáveis e as despesas que são dispensáveis. Pois é, agora a luta é conseguir achar aquelas que são dispensáveis. Tem muita gente apertada nas contas, muita gente mesmo. E isso acaba sendo bem difícil fazer esse controle e poder optar por aquilo que dá para cortar. Tem gente que não tem mais onde cortar, né? Esse é um problema muito sério.